Eu já repeti muito de anos, Zé. Sempre fiz a mesma coisa. A mesma coisa, Zé. Os caras aí da minha idade aí, ó. Tudo de motinha, de carrinho novo. Que que eu tenho, Zé? Que que nós temos, Zé? Então, Zé... Eu não quero fazer a diferença, Zé. Tá ligado? Uhum. Eu não quero fazer a diferença, Zé. 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 Amém.